Olha, a equipe de fiscalização do Procon Goiás encontra irregularidades em posto de combustível em Goiânia. Se a fraude for comprovada, em casos como esses, o proprietário pode ser multado. O valor varia entre R$ 754 a R$ 11 milhões. O Procon Goiás interditou cinco bicos de abastecimento deste posto de combustíveis localizado no setor Vila Nova, em Goiânia. Após três aferições, fiscais constataram que o volume de gasolina e etanol ejetado no tanque dos veículos era menor que o indicado no visor da bomba. A fiscalização também constatou que o combustível não era armazenado em tanques subterrâneos, mas em caminhões estacionados no pátio do posto. Os registros de análise de qualidade dos combustíveis referentes aos últimos seis meses não foram apresentados pelos responsáveis. O estabelecimento foi autuado e pode ter que pagar multa que varia de R$ 754 a R$ 11 milhões.